Para muitas mulheres, a autoestima e o humor dependem do estado dos cabelos. Uma pesquisa feita em seis países mostra esta relação da mulher com as madeixas. E para ajudar nessa tarefa difícil, uma feira em São Paulo traz uma espécie de salão do futuro. Uma relação de amor e ódio. Paulo e os cabelos ondulados se enfrentavam todo dia diante do espelho, até que ela resolveu cortá-los. O cabelo acaba sendo a moldura do rosto, uma das primeiras coisas que a gente vê na hora que olha. E eu acho que isso ajuda nessa autoestima nossa. É assim com a maioria das mulheres. Autoestima, autoconfiança e até o humor dependem dos cabelos. Uma pesquisa feita em seis países traduz em números o que elas constatam na prática. Entre as brasileiras, 95% acreditam que as madeixas têm o poder de mudar o visual. 97% dizem que o corte e o penteado afetam o modo que se sentem em relação a elas mesmas. Se você é do tipo que fica em casa porque está infeliz com os fios, saiba que não está sozinha. 42% admitiram que agem assim. 33% chegaram ao ponto de cancelar um encontro. Com tanta preocupação com o visual, o mercado é o que não falta para os fabricantes de produtos de beleza. Em São Paulo, uma feira que começou hoje traz o que há de mais novo em estética. Imagine só vestir uma meia calça que não desfia. Basta aplicar uma tinta spray que dá um efeito aveludado na pele. Outra ilusão, o creme que parece e até tem cheiro de chantilly, serve na verdade para reconstruir os fios. E esqueça os pincéis. A última moda em termos de maquiagem é essa aqui, o compressor. A haja de habilidade. Uma coisa muito delicada. Ele é um aparelho e pode falhar também. E assim, tem que treinar. Para atender os mais variados pedidos que são feitos aqui, na cadeira do Salão de Beleza, os profissionais contam com um verdadeiro arsenal de produtos e acessórios que fazem um pouco de tudo. Mas muitos deles podem ser usados em casa também. Acessório indispensável para a maioria das mulheres, a Chapinha ganhou uma versão mini, fácil de carregar. Cabe na bolsa e até mesmo na palma da mão. A Chapinha, que faz jus ao diminutivo, serve tanto para alisar quanto para encaracolar. O secador também tem dupla utilidade. Essa luz azul ajuda a hidratar enquanto seca. As caminhas do cabelo vão ficar mais seladas e o cabelo vai ficar com um aspecto mais bonito. Ele vai emitir, ele vai conseguir refletir mais a luz e automaticamente a gente consegue uma melhora na hidratação dos cabelos. O ideal é que as pessoas consigam ter acesso a essa tecnologia e não só aos cabeleireiros.